Eita! Estamos começando esse MMA Hot News e hoje falaremos sobre Art Age, esse especialzinho de Art Age aí. Temos muitas informações sobre o game e finalmente a publicadora americana para o game chegou e ela será a Tryon Worlds, a mesma publicadora do Rift. Para uma plataforma global eles estão oferecendo, mas existe uma certa ressalva entre ser América do Norte, Europa, Turquia, Austrália e Nova Zelândia. Então eu não sei se vai ter payblock no Brasil, entendeu? Nessa merda que vai acontecendo aí que a gente sabe que de vez em quando nós brasileiros, nossos queridos brasileiros, nós levamos chutes nos popôs dentro desses MMAs americanos e por isso eu não tenho certeza se o Brasil está aí incluído no ganho financeiro norte-americano para o Art Age. Mas bem, sabendo que a Tryon Worlds vai trazer o Art Age para nós, vem uma grande preocupação. A primeira é que Rift é pay-to-play, Art Age, onde foi lançado oficialmente, também é pay-to-play. Então pode ser que Art Age americano seja pay-to-play. Vamos ver como é que a Tryon Worlds vai se posicionar diante dessa situação, porque realmente o mercado do pay-to-play está muito escasso ultimamente. Poucos jogos estão conseguindo se manter de forma pay-to-play. Muitos estão aderindo ao buy-to-play ou free-to-play como modelo de mercado, que com certeza atraem muito mais jogadores. Guild Wars 2 é um exemplo e outros grandes jogos que saíram do pay-to-play para free-to-play, como Star Wars The Old Republic, Terra, entre outros. Mas bem, definitivamente o Art Age está sendo muito antecipado pelos players. E devido a essa antecipação muito grande, pode ser que a Tryon Worlds tenha, vamos dizer assim, a coragem, mas acho que não seria bem coragem a palavra, mas a vontade de implementar a player base pay-to-play para um jogo que depende da sua comunidade de players. Então, pessoalmente, como player, como jogador, eu acho que Art Age, como um game que depende do jogador para ser divertido, ser pay-to-play é uma boa. Ser buy-to-play é perigoso. E ser free-to-play é 99,9% dá em merda. Então, bem, eu torço para que seja de uma forma bastante acessível, talvez um pay-to-play, para que vários jogadores possam jogar o game sem precisar pagar taxas mensais, mas existe uma grande probabilidade dele ser pay-to-play, que significa pago para jogar, ou seja, você vai ter que depositar uma graninha ali por mês para poder continuar jogando o game. Mas por que Art Age, ele traz tanta, mas tanta antecipação para o nosso mercado? Porque ele vai ser o primeiro grande sandbox que vai estar sendo realmente lançado. Ele é target, eu vou logo avisando, ele não é action, ele é target, você vai ter que clicar no bichinho e apertar nas skills normal, Aí ele fica muito defasado, mas ele ganha status em várias outras coisas que o jogo possui, como simplesmente gráficos filhos da pêsse nos gráficos, que eu fiquei olhando um trailer de gráficos assim pensando, puta merda, velho, caramba, tenso, velho. E, claro, o mundo dele, que eu vou dar uma explicadinha para vocês agora. Além de ter a história do game, com o continente que está sendo desbravado agora, ou seja, os players poderão conquistar, criar suas casas, fazendas, castelos, guildas, tomar territórios e realmente criar um novo continente, ou seja, fazer uma colonização naquele continente e transformar ele no Brasil. Temos também no jogo quatro raças, cada raça tem seus bônus individuais para viver no mundo. E a primeira delas é Nuiyan, que é uma raça de humanos, basicamente são humanos. Elfos, basicamente elfos, humanos com a orelhinha grande, mais magra e mais alta. Hariharan, que é uma raça oriental, de descendências, traços e cultura oriental. E Ferri, que é uma raça animalesca, uma raça onde você terá personagens com características felinas. Ou seja, trazendo aí os quatro grandes públicos de gosto. Além de, claro, designs muito bem feitos, personagens muito bonitos, gráficos de dar inveja em qualquer jogo, seja online ou até mesmo, seja de consoles. Os gráficos são Crying Giant 3, é fora de série, é a nova geração que está vindo. Humanos, elfos, uma raça asiática, para quem gosta de raças asiáticas, e uma raça felina, porque realmente tem muitos que gostam desse tipo de racinha felina, é verdade. As classes do jogo, com certeza, são as coisas que mais pesam para o público. Como é que serão as classes? Terão muitas classes? Não terão muitas classes? Bem, segundo a galerinha do Arte Age, você poderá combinar 10 árvores de habilidades diferentes, e fazer com que essas 10 árvores de habilidades se transformem em mais ou menos 120 classes. Ou seja, uma coisa bem ampla, bem vasta, para você fazer a merda que você quiser com a sua build, porque quanto mais amplo e diversificado é esse sistema de pontuação de classes, mais horrível e mais fácil de você fazer merda vai ser comum. Então, sempre teremos aquelas builds famosas, e aquelas builds de gente que parece que não leu nada do jogo. As zonas do jogo, nós teremos 3 continentes, na verdade. O Nuiya Continente, que é o continente dos humanos, aquela coisa mais ocidental. E o Haria Haram Continente, que é o continente oriental. E o Lost Continent, que é o continente onde todos terão que guerrear para poder dizer é meu esse pedaço de terra e ninguém toca. Temos várias coisas no jogo, e uma delas com certeza serão os navios. Pois é, galera, terá navios, terá combates navais que eles julgam serem ultra realísticos, ou seja, também entrando naquele conceito de pirataria no meio todo, para você ver como o negócio vai ser complexo. Vai ter também o Kraken, um monstro marinho que irá atacar os seus barquinhos e fazer com que você desafunde eles e tenha que terminar logo o banho e voltar para a sala para poder jantar. E também terá um sisteminha de boats, para você brincar de chegar em lugares mais rápidos e você poderá criar novos joguinhos através do próprio jogo, como corridinhas e outras besteiras, ficar nadando contra correntezas e outras tabacodizes. Você poderá fazer racing, também bater records e também namorar nos barquinhos. Você também poderá namorar nos barquinhos, é uma maravilha. Você terá um sistema de trade no game totalmente livre, onde você poderá utilizar os navios de troca, você também poderá utilizar carros de troca e burrinhos de troca, onde você poderá carregar os seus itens de maneira realística para lá e para cá. Me lembrando um pouco os sistemas do jogo como Silk Road, onde você tem aquele sua montaria, aquele seu... O que guarda os itens e você tem que fazer os travels com esses itens de troca. Você também poderá voar no jogo, é, rapaz. E lutar no ar com os poderosos e maravilhosos Glitters, que são espécies de asa deltas que você poderá sair por aí voando no jogo, ou seja, o jogo também de sistema de voo. É, rapaz, você poderá soltar fumacinhas e fazer todas aquelas coisinhas de mensagem no céu e etc. É, é um negócio complexo no jogo, cara. Também terá sistema de corte, onde vamos definir quem serão os culpados e os inocentes. E os culpados irão para a prisão, onde terão que fazer labor points para poder pagar os seus crimes. Também terão competições de futebol. E você também poderá utilizar colheres para tentar escapar das prisões e se transformar de fato num criminoso, pegar o seu barco e dizer, viva a pirataria, agora eu vou atrás do One Piece. O PVP do jogo será um pouco mais básico, entre aspas, é claro. Teremos arenas, teremos duelos e teremos larga escala de combate. Ou seja, teremos também GVGs enormes e etc. Claro que também teremos as Seed Battles, que são as batalhas por territórios, onde vamos colocar exércitos contra exércitos para conquistar castelos dos seus inimigos, utilizando todos os tipos de armas do tipo CIS, que são catapultas, aquelas flechas gigantes, torres. E você realmente vai poder construir isso dentro da arena da batalha, da luta, para poder conquistar o castelo dos seus inimigos. Ou daquele cara que você não vai muito com a cara dele. Também terá um sistema de casa e fazendas. Onde você poderá construir as suas casinhas e fazer as plantações dos seus mius, para poder dar aquela horta, para poder fazer aquele almoço. E colocar as pantalhas e fazer plantações também. Isso é o Art Age até agora. Ele é um game extremamente complexo, grande, e com grandes, mas muitas coisas para se fazer, fazendo dele um jogo extremamente antecipado por todos os players, porque até hoje não vimos nenhum jogo deste port, que é aquela simulação de uma vida, entre aspas, real, dentro de um mundo de fantasia. Ou seja, não somente fazer quests, dungeons, pvp e ponto final e algumas outras coisas que a gente está acostumado com o time park. Ou até mesmo aquele conceito do sandbox ser um pouco livre demais. E você acabar não fazendo nada. O Art Age, com certeza, ele é um game que vai trazer aí um mundo para você explorar, de verdade, com gráficos filha da puta mente incríveis. E uma pena não ser action, uma pena ser target. Mas eu acredito que a sua popularidade não vai diminuir devido ao ser target. Talvez até facilite a transição de muitos players de outros jogos para ele. E com certeza vai compensar diante de tantas outras coisas que o game oferece, fazendo com que você realmente tenha o prazer de viver dentro de Art Age. Só falta você colocar o capacetezinho lá, dizer login, entrar no mundo e ficar que nem Sword Art Online, na verdade. Mas bem, o resto já está aí. Bem, falamos um pouco hoje sobre Art Age. Na basicamente tudo que eu sei sobre Art Age até agora. E o site oficial da Trium World está aí. Você poderá colocar o seu e-mail para poder ficar aí atenado, até mesmo não ganhar algum convite de betas que a Trium possa estar realizando daqui a esses meses. E vemos aí como é que será a situação do Art Age aqui no ocidente. Qual vai ser o tipo de... Como é que vai ser o pagamento dele, né? Se vai ser pay-to-play, pay-to-play ou free-to-play. Eu acredito que vai ser pay-to-play mesmo. Pago para jogar. Com 90% de certeza. Também não posso adivinhar o futuro. Mas eu acredito que vai ser. Até porque eles precisam de um público mais sério e mais, como eu gosto de dizer, mais co-penetrado com o jogo. Que esteja ali realmente dizendo, eu estou pagando isso aqui para me divertir. E não para ficar zoando no chat global. Mas bem, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E aperta no gostei, no like, favorito, essas coisas aí no YouTube. Se você não é... Se você acabou de entrar no canal e está vendo esse vídeo e você gostou, se inscreve. Dá uma olhada. Tem muitos outros vídeos de MMOs no canal. O canal é só de MMOs. Todos os tipos. E com certeza você vai encontrar aquele MMO que você já jogou. Ou então informações daquele MMO que você estava querendo saber algumas coisas a mais. Muito obrigado e até a próxima. Falou, fui, abraço, fui, feio, 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 feio.